Fora do Eixo É É só mandar pra transmissão do Fora do Eixo E aí? E aí, salve, salve Brasil Salve, salve, circuito Fora do Eixo Todo mundo conectado Estamos aqui na Marcha da Liberdade de São Paulo É... Sendo mais uma vez uma experiência incrível Tá com a população Ocupando as ruas É... A galera se mostrando cada vez mais Consciente, cada vez mais organizada A gente conseguiu num momento ali Muito simbólico É... Fechar ao mesmo tempo As duas mãos da Paulista e a Consolação De forma organizada Pacífica Tudo conduzido dentro de um movimento planejado Eu acho que isso é reflexo da organização coletiva Que a gente teve Durante toda essa marcha É... Como a gente sempre falou São diversos grupos, diversas pautas Diversas reivindicações Todas elas se transversalizando Nessa zona autônoma temporária Que contamina As um milhão de zonas autônomas permanentes Que a gente desenvolve por aí o tempo inteiro A marcha é meio Ela não é fim O que tá acontecendo aqui Tá se passando nesse exato momento Em vários outros lugares do Brasil Tudo isso vem pra nos manter energizados Estimulados e conectados E continuar desenvolvendo esse trabalho Que a gente sabe que é diário É uma disputa simbólica Que tá em jogo E a juventude vem se mostrando cada vez mais preparada Pra enfrentar junta E se conectando através das redes sociais Esses desafios Muito bacana saber que tá tudo sendo transmitido De forma integrada Tamo junto É nóis Massa Valeu, Fih Fih Fih